Salve, salve rapaziada do canal Guginelli Hoje estamos aqui para mais um vídeo rapaziada E hoje como vocês podem estar vendo Abri a caixinha de som JBL Xtreme 2 Vamos tocar umas músicas nela aqui Muito linda Ela assim sem a tampa Mostrar aqui os detalhes Muito top Colocar umas músicas aqui do Matoê E deixar o som rolar para vocês verem Como que é nela tocando E os próximos vídeos rapaziada Deixem as sugestões de músicas Que você quer ver aqui tocando na caixinha E tamo junto Já deixa o like aí E se inscreva no canal rapaziada Ela me olha e vê um banco Um banco Tcholão de notas no canto Eu posso ser o seu santo Mas pra te salva vou precisar de um avô Ela me olha e vê um banco Eu não sei o que você conhece Mas chama o que acontece Eu vou fazer de ver na sua sala Eu vou te dar o que você merece E aí Safada Nasceu em mim enquanto eu falava Penso nela quando eu tô na estrada Penso nela e lembro daquela aba Eu não sou do tipo pra gabar Mas mano tu não vai acreditar Que toda hora ela me confunde com o banco Quando é que vai parar de tanto sentar Quando é que vai estar em geral Fica em chão que eu to de vivo E é só no jogo Todo congelado Eu sou o Einstein Liga pro teu E que jogo é sem estresse Eu vou me coroar Porque eu tô rendendo Um banco Eu não sei o que você quer Eu não sei o que você quer Eu não sei o que eu chamo o mano Valeu pra dominar o velho Eu não sei o que você quer É isso aí rapaziada, deixe seu like aí, se inscreva no canal E deixem sugestões para o próximo vídeo E tamo junto rapaziada, não mais, é isso aí mesmo Só queria mostrar pra vocês a caixinha de som JBL Xtreme 2 Sem a tampa, como que ela é bem bonita E é isso aí rapaziada, satisfação a quem curte o canal Tamo junto, valeu, fui! Canto, canto, o que eu faço ser o seu santo? Mas pra te salvar vou precisar de um arco Ela me olha e vê um banco Eu não sou o sleigh-bun que tu conhece Mas chama o que é que acontece Eu vou fazer julgar na sua sala Eu vou te dar o que você merece Safada Desceu em mim enquanto eu falava Penso nela quando eu tô na escada Penso nela e lembro daquela aba Eu não sou o sleigh-bun que tu conhece Eu não sou o sleigh-bun que tu conhece Mas chama o que é que apontas Curte o leque Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau